Amigos do Portal Jc24 Horas, bom dia, manhã do dia, 25 de janeiro, quarta-feira. Olha, muita gente quer saber o resultado da ocorrência na cidade de Itaúeira com o problema do menor que estava em cárcere privado. Uma criança, na verdade, 11 anos de idade, uma criança, né? Bom, a informação que a gente tem é que na mesma noite, na mesma noite que a polícia conseguiu identificar, localizar, levar para a delegacia, chamar o conselho de tutelar e tudo, na mesma noite, a madrasta, identificada como Regina, que é a funcionária aposentada da Cepisa, ela prestou depoimento, né? Se apresentou lá, prestou depoimento. E, com certeza, foi liberada, né? Nesse país, maltratar um animal é mais grave do que maltratar uma criança. Infelizmente, é essa a realidade. E em relação à criança, que é a nossa preocupação maior, a criança já foi para a casa da avó materna, na cidade de Flores, já está em segurança com ela. E outra informação que a gente teve, minha amiga Elza, bom dia para você. É que, há um tempo atrás, não me informaram quanto tempo, um garoto tinha uma criancinha, irmão dessa, que estava sendo maltratada, morreu afogada num balde, num balde de água, uma morte acidental. A gente não vai aqui dizer que houve negligência por parte de quem estava com essa criança, mas, de qualquer maneira, uma criança morreu afogada num balde, há de se concordar que alguém pisou na bola e não foi a criança. Então, essa é a informação que a gente tem, meu amigo Felipe, bom dia para você. E o melhor de tudo é saber que hoje a criança está bem, pelo menos supõe-se que esteja bem, estando com a avó. Eu é que se fosse avô, o neto meu estivesse na mão dos outros, eu ia chamar o pai ou a mãe na responsabilidade, porque é aquela história, né? Quem pariu, Matheus, que balança, e quem não pariu, que descanse. Me disseram, eu tive informação com pessoas lá da cidade de Flores, um abração para o povo bom dessa terra maravilhosa, Flores do Piauí. Bom dia, minha amiga Ieta. A informação que me disseram também é que esse garotinho tem 11 anos de idade, mas, pelo aspecto franzido, parece que tem 6, 7 anos, de tanto que estava sendo maltratado. Então, a família biológica não estava sabendo disso, não estava vendo isso. E, para encerrar, vai que é uma sugestão para o juiz, o delegado que está apurando esse caso, e o juiz que vai julgar. Veja o critério adotado na adoção dessa criança, porque, pelo que me disseram, foi só naquela do pega que o menino agora é teu. Não tem nada oficializado, não tem nada legalizado, não tem nada no papel. Ou seja, erro do começo ao fim. Graças a Deus, essa criança já está aí na família biológica, o que não representa tanta segurança, porque, se fosse segurança, não teria deixado ele na mão de uma estranha. Essa estranha não teria feito tanto mal durante tanto tempo. Ele foi para a mão dessa mulher, ainda pequena, ele permanece pequeno, mas um ano, sei lá, meses de vida, e foram 10 anos, com certeza, de sofrimento. Com certeza, de sofrimento. Quem tiver mais informações, pode passar para a gente, que a gente agradece, tá bom? A gente agradece. Essa pessoa não pode ficar, fazer o que fez, e ficar só rindo com o vento, não. Você tem que tomar caminhão, mas um negócio desse. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal JTC, 24 horas, com você. O portal JTC, 24 horas, com você.